Olá, mina-san! Tudo bem com vocês? Hoje teremos a continuação do último vídeo. Quem assistiu sabe o que eu tô falando. Quem não assistiu, chateadíssima. Mas, no último vídeo, eu comentei sobre o verbo na forma testemunha, mas, que ele poderia ser conjugado tanto no passado quanto no mas, presente, barra, futuro. Mas hoje nós veremos a mesma coisa, porém, apenas conjugada no passado. A gente não pode conjugar essa forma no mas. Nós vimos no último vídeo que o verbo na forma testemunha ou testemunha significava o término de alguma ação, a finalização em 100% dessa ação, certo? Certo. Nós temos o verbo na forma testemunha para mostrar algo que você não tinha a intenção de fazer, porém, você fez. No caso, o que eu falo sempre depois de alguma refeição, ou de algum rodízio, principalmente, gula. Ah, eu já pedi muito testemunha. Ah, tabesugite shimaimashita. Quem ainda não sabe o que esse sugimasu vai no vídeo aqui embaixo, quem também não sabe o que são os verbos na forma T que eu tô comentando, também vai aqui na descrição do vídeo, que tá tudo lá. E assista antes de continuar assistindo esse vídeo. Abre uma rabinha nova e vai assistindo. O verbo na forma mas, tirando mas e colocando a palavra sugimasu, mostra a ação demasiada dessa outra coisa. Por exemplo, o verbo tabemas. Se eu junto tabemas com sugimasu, tabemas é comer. Com sugimasu fica que eu comi demais. E é isso que eu tô falando aqui. Porém, eu preciso conjugar esse sugimasu na forma T pra juntar com o shimaimashita, porque era essa a regrinha que a gente tá assistindo. Lembra? Olha aqui no título do vídeo. Então, pessoal, quando eu quero falar Ai, acabei comendo demais. Tá vendo? Acabei. Tá aqui um link com o outro, que também era teshimimasu, mas tinha outro sentido. Aqui eu estou arrependida de ter feito algo. Então, Ah, tabesugi teshimimashita. Ah, tabesugi teshimimashita. Acabei comendo demais. Não era a minha intenção. Acabei fazendo. Estou arrependida agora. Certo? Perdi o brinco que ganhei. Não era a minha intenção perder. Acabei perdendo. Acabei perdendo. Não era a minha intenção. Foi sem querer. Moratta piyasu wo nakushite shimaimashita. O verbo nakushimasu é perder. Acabei perdendo. Nakushite shimaimashita. Moratta piyasu wo nakushite shimaimashita. Moratta piyasu wo nakushite shimaimashita. Acabei perdendo o brinco que ganhei. Não era a minha intenção. Acabei perdendo. E por último. Sen月u kata kamehara wo koashite shimaimashita. Sen月u kata kamehara wo koashite shimaimashita. Sen月u kata kamehara wo koashite shimaimashita. Sen月u mese passado. Kata kata kamehara wo koashite shimaimashita. Eu acabei quebrando a câmera que comprei mês passado. Tão eu. De jeito ou maneira alguma. Essa era a minha intenção. Porém por um deslize. Acabei quebrando a câmera que comprei mês passado. Mas Sara. Por que que eu não posso usar o verbo na forma teshimaimashita? Porque você tá se lamentando de algo que já aconteceu. Se você vai se lamentar de algo que ainda não aconteceu. É só não fazer. Certo? Então é por isso que a gente só usa o verbo na forma teshimaimashita. Espero que vocês tenham entendido. Ele é diferente do primeiro vídeo. E é isso aí. Você que quer aprender japonês, espanhol, inglês ou italiano. Mande um e-mail para contato. Que te responderemos questões de preços, horários, enfim. Certo? Minasan, muito obrigada. Um beijão. E me contem o que vocês fizeram ontem que se arrependeram. Então vejo vocês, Minasan. Bye, bye.